olá minha gente então sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo bom dia gente e hoje seja bem-vindo né para esse vídeo isso um incrível jardim de servirina de folhagens lindas e maravilhosas folhagens de servirina vamos estar aqui apresentando tá ela aqui já limpando aqui as amicucas dela e se vocês forem gostando desse vídeo deixe seu joinha compartilha se inscreva se inscreva no nosso canal compartilhe né isso o joinha tudo de bom e vamos dar continuidade verdade vamos lá né servirina é vamos mostrar aqui um pouco das suas marantas das suas amicucas vamos lá essa daqui eu acho linda e maravilhosa as folhinhas dela também é lindinha é quer dizer as folhagens hoje a folhagem é muito frágil para negócio assim de sol né é que não pode né ela só gosta de canto claro e sem sol porque se botar ela no sol ela fica muito feia queima as folhas todinha folhagem e tipo do substrato dela mãe o substrato dela é a terrinha preta com esteto de gado né e um pouquinho de tarta de mamona com farinha de ósseo que eu boto nela que não tá linda verdade linda e maravilhosa linda e maravilhoso as amicucas né é cada dia que tá ficando linda essa semana eu vi um filme um histórico que aí passou ela aqui até tava aqui meio surra que eu acho que aqui é o é um pozinho que tá caindo dos caibos né é então tá toda limpa a planta também gosta de sombra com claridade sombra com claridade não bota ela no sol que ela não gosta com sol e do jeito que tá aqui nessa daqui queima suas as folhas dela ligeirinho rápido rápido botou no sol ela queima rápido que já tá acostumada na sombra né aí tá aqui dica de cultivo mãe é dela também o cultivo é o mesmo dos outros né que eu faço a terrinha bem drenada com calvão com terra preta aquela terra de queimagem e um pouquinho torta de mamona misturado com farinha de ósseo e bota ela dentro e dá certo velho ó a linda aqui maravilhosa e essa folhagem aqui é muito linda já faz tempo que eu tenho essa folhagem aqui a mulher chegou essa semana aqui disse mas que folhagem bonita esse na verdade é o clorofito da folha verde da folha verde agora ele bota um cacho do tronco até em cima dessa altura cheiroso e perfumado eu deixo a ela e é é perfumado é bem cheiroso o a rosa que ela bota e e outra que é aquelas florzinha que nem uma rosinha todinha miudinha e infeta ele todinho por redor fica a coisa mais linda do mundo esse daqui né que na na verdade um que é mais popular muito que o povo gosta de plantar muito nas praças públicas né esse daqui né tanto que não é esse é desse daqui ó que o povo gosta de plantar nas praças na verdade esse daqui também é lindo viu eu ouvi o biógico dizer que ele ama essa planta eles não sabem porque mas ele ama essa planta e não só tem dessa não tem dessa que a folhinha toda verdinha que nem esse daqui amarelinho também né que nem tem um que a folha toda amarelinha por redor e no 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 centro dela aqui é verde e tá lindo e maravilhoso aqui e agora né folhagem né folhagem tá não tá no seu melhor momento que nem eu vou para os garden aí mas aí os pessoal dos garden de ó Dinho é suculenta deu uma queda no nada não nada é 50 a 60 por cento nas vendas de suculenta e eu adoro suculenta e a folhagem agora tá lá lá em cima o pipoco todo mundo procurando folhagem é a planta do momento agora né é porque eu não tenho condição mas se eu tivesse eu comprava daquela suculenta caríssima para eu usar aqui no meu pintado mas eu não tenho condição que ela é cara né essa aqui é a minha meu coração de boi essa é uma locácia né minha linda conhecida como cuculata é o coração de boi né tá linda e maravilhosa aqui isso eu vou botar a terra nela que ela tá precisando porque ela tá ao show mesmo mãe tá lindo 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 verdade uma folhagem dessa quanto não é lá na agricultura não sei eu não sei não não dá né caríssima e aqui ela tá aqui não tem valor por causa que eu a planto ela para o cotis de casa mesmo né para eu ver ela tá olhando mas tem pé por aqui aqui é a coleção né da senhora né é e aqui é meu pezinho de comigo ninguém pode e esse aqui ó é o copo de leite agora que é o copo de leite copo de leite mas ele vive na terra bem encharcado molhada em beira de riacho você pode chegar e plantar ele na beira de um riacho mas esse aqui tá encharcado não é e esse daqui tá muito bonito tá falando bonito e não coloca a flor né e aqui é a plantinha de zílio também é só um ciclone né é ciclone né tá vendo é cara também um pezinho dessa manhã assim é 30 40 conto e vamos aqui aí é mostrar seus tinhorão aqui o caladio né e aqui eu tô fazendo a cola que tá no momento agora né também não é muita gente tá fazendo no comércio né é olha aqui que eu trouxe esse daqui foi que eu trouxe do sítio lindo e maravilhoso né é com as folhinhas cuidado não tá preta esse aqui tem mais esse aqui é isso mesmo aí é do merlinho que já é filhote aqui tá ali tá o pipoco agora maravilhoso esse daqui é tá vendo e tem uns ali que tá todo estourando também eu não sei e tem daquele que eu não sei o teu nome né dinho gravatar não estourou ainda não tô esperando para ele estourar mano aí tá aqui ó tem esse daqui também é lindo né rapaz esse daqui é as pintinhas branca e vermelha isso é o simplesinho né é o simplesinho lindo e maravilhoso mas tem nada de simples é planta esse daqui também tá vendo esse aqui é do mesmo daqui é que a senhora mostrou foi a zebra a a a a lerma que comeu agora veja esse aqui ele já é diferente desse daqui é diferente esse aqui ó tem esse daqui também tá vendo que já é diferente desses outros né esse aqui não é do mesmo desse não não é muito diferente aquele dali a folha toda dentro vermelha e esse aqui a folha vermelha por dentro né e esse daqui já é as velhinhas dele né e aqui por redor dele é todo pintadinha de rola só que tá aqui ó e eita e essa aqui bota fogo lindo e maravilhoso bota fogo e outra aqui pode botar ele em qualquer canto que se dá eita folha bonita viu beleza que Deus que coisa linda e maravilhosa aqui só e esse daqui também ó eu plantei na lata ó é para aqui não é que coisinha linda ó é tá vendo ó aqui agora que eu acho bonito que ele é que nem um coração todo manchado né é ou como é linda coisa que Deus faz rapaz tudo lindo e maravilhoso sabe tudo lindo e maravilhoso é tudo lindo e maravilhoso é verdade e ele tá botando mais já tá botando uma flor umas flores aqui ó e esse daqui também eu tô fazendo a coleçãozinho de tudinho sabe mas se daí é tem esse daqui só tudo repetido tudo repetido é mas tá aqui ó é só para vender essas mudinhas aí é muito lindo e aqui ó tem outra já é daquele vermelhinho é que a senhora no no né é para ter que fazer para vender para não ficar muito é se chegar alguém chegar aqui o repetido eu vendo né é e deixo somente o meu verdade para fazer a coleçãozinha e até porque amanhã não quer deixar tumultuar muito mais né amanhã que é para fazer né por causa que amanhã por causa que está tudo chorando amanhã também está ficando é já para não ficar com muita coisa para a senhora pesada demais né eu tô vendendo né para arrumar um dinheirinho que eu tô precisado também fazer uns exames verdade aí quem chegar aqui no meu quintal eu vendo aqui tá repetido eu vendo e fico somente com o pé né verdade e tá por aqui eu tô eu tô aprontando e tô vendendo que folhagem bonita não é e essa semana a mulher chegou aqui eu disse quanto é esse pé eu digo 20 pontos aí ela disse ah pô eu não vou levar porque eu tô sem dinheiro mas quando eu vim agora deixa que eu levo mas é muito bonito essa folhagem é e tá aqui ó tá lindo e maravilhoso né eu acho que eu vou fazer esse vídeo em duas partes mas porque não vai dar para fazer uma vez né que é muita planta muita folhagem e tem mais aqui ó vou passar aqui tem mais folhagem é que essa daqui lindeza aqui essa aqui é uma glaunema né eu sou apaixonada por essa também e tem até nas flores que tudo tem né para vender né lindo essas folhagens aqui ó e já tem um pezinho que eu a plantei pegado tá ali pegado e essa daqui quanto meu tiro muda quanto ela cresça ó que coisa linda as folhas dela é muito linda ali ó cada flor bonita folha agora que eu acho interessante que essa folha é manchada em cima e embaixo ali vinha né sem nada 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 de mancha velhinho né é bem velhinho e aqui tá a zebrina né a zebrina tem dois pés né isso eu mandei um pé para querer vender e fiquei com esses dois pés aí tá aqui não vou tirar mais para vender de jeito nenhum né as mudas não vou tirar mais não porque ela tem que encher né fazer as mudinhas dela né já faz muito tempo que eu estou com ela e é linda e maravilhosa eu acho interessante as folhas dela é ela é todinha cortadinha assim de esquina que nem os balões que nem daquelas daquelas bandeiras que o povo bota do centro de São Junco ela é toda assim ó tá vendo e picadinha assim é muito interessante essa folha que a gente pode imaginar essa folha como ela é linda e maravilhosa e ela é toda que nem um viludinho é muito linda e essa daqui é cara também é linda e maravilhosa e o que eu estou apaixonada também por ter esse pé de plantinha meu aqui já faz muito tempo que eu tenho esse pé de planta que foi meu escrito que trouxe de Recife né aí ele me deu um pezinho bem pequenininho somente um galinha assim aí ele murchou 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 depois ele continuou botando novamente aí ficou desse jeito ó já vendi já dei muda já tem muda ali para vender por todo canto tem muda e ele tá aqui ó lindo e maravilhoso aqui ó eu acho muito bom olha ali ó ele tá lisito ferro é e fica por ali já fiz muda dessas daqui hoje tá aqui tudo em pra né para pegar para vender também né que é linda essas folhas verdade é outra amaranta né é amaranta também é muito linda e tem essa também que é diferente né essa daqui é toda rajadinha também ó é muito linda já fiz uma mudinha ali tem três pés vou fazer muda também e tem meu pezinho de miucuco aqui que eu fiz também novinho né novinho que eu tô esperando ele botar mais né é pra eles não gostam também ele gosta de canto molhado mas já não gosta de tão molhado ele gosta úmido né é tá aqui e pronto gente é assim vamos encerrando aqui esse pequeno vídeo né que a gente fez agora de manhã para apresentar para vocês e vamos ficando por aqui vai no Instagram na joandinha35 no nosso canal de engravatar se inscreva no canal deixe seu like seu joinha tudo de bom para você que Deus abençoe a todos de sorte saúde paz felicidade e tudo de bom né que Deus abençoe a todos e abençoe a gente para dar saúde para a gente vencer a nossa batalha e tudo de bom e quero oferecer aqui esse pé de tinhorão lindo e maravilhoso para vocês e também mandar um abraço né para todos que estão de manhã ajudando aí para um tratamento de paiinho e se aparece alguém que caso queira dar uma ajudinha aí para o Zito Ferro eu vou estar deixando o número pix aqui na descrição do vídeo de manhã muito obrigado a gente agradece mesmo de coração Jesus que potrejo eu quero ver eu gosto da humidade e um abraço especial para Jerusa né é que Deus abençoe você Jerusa tudo de bom que Deus tenha na sua vida prosperidade só felicidade tudo de bom para você que Deus abençoe você a sua família e muito obrigado um beijinho um abraço verdade tchau gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo até amanhã todos meus inscritos que Deus abençoe e fique com Deus e muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau gente fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir tchau 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 tchau